Estomatologia é uma especialidade da odontologia que realiza o diagnóstico das doenças da boca. Mais especificamente no OSECAMARGO, além do diagnóstico das doenças da boca, nós também controlamos e amenizamos os efeitos colaterais dos tratamentos que estão em quimioterapia, radioterapia e também realizamos a parte de reabilitação dos pacientes oncológicos, pacientes que têm perdas dentais, perdas de parte da mandíbula, maxila, nós também realizamos toda essa parte de reconstrução, de reabilitação desses pacientes. Hoje no OSECAMARGO nós atendemos mais ou menos cerca de 60 pacientes em ambulatório por dia e mais ou menos uns 30 pacientes em pacientes internados. Os principais tratamentos que nós realizamos são os pacientes que têm mucosite, que são feridas na boca, então nós realizamos o laser, que é a fotomodulação através de uma luz e essa luz ameniza a dor do paciente e muitas vezes evita até que tenha essas feridas durante o tratamento. Outro tratamento importante que nós realizamos é o preparo da boca desses pacientes para que eles possam ser submetidos a cirurgias ou mesmo a radioterapia para que não tenha infecções durante o seu tratamento. Também realizamos reconstruções de mandíbula, reconstruções de maxila, em alguns casos próteses oculares, próteses nasais e próteses também de orelha, devido ao câncer que esse paciente, dependendo do câncer onde esse paciente teve. Eu considero que seja fundamental esse tratamento para que esse paciente possa ser reabilitado de uma forma mais adequada e ele possa exercer suas funções logo em seguida do seu tratamento oncológico. E aí